Música Convidamos para compor a mesa Nízia Trindade Lima, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação da Fiocruz. Mário Chagas, assessor cultural do Museu da República. Magali Romero Sá, vice-diretora de Pesquisa, Educação e Educação Científica da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Com a palavra, o professor Mário Chagas. Boa tarde a todos presentes. E nós gostaríamos, em nome do Museu da República, em nome da sua diretora, Magali Cabral, dar as boas-vindas a todos. E dizer da nossa alegria e satisfação em acolher esse seminário, acolher essa exposição no âmbito do aniversário dos 450 anos da cidade. Mas que traz uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar para a cidade. E desafia todos nós a olhar também para a cidade a partir de outros ângulos, buscando compreender uma cidade não partida. É significativo e expressivo que esse seminário aconteça no dia de hoje, após um final de semana tão dramático como nós tivemos na cidade do Rio de Janeiro e com posições tão radicalizadas como as que nós podemos observar. A cidade do Rio de Janeiro está precisando de um outro tipo de acolhimento. Está precisando de uma perspectiva mais amorosa para a cidade. Nós estamos vendo se implantar e se disseminar pela cidade do Rio de Janeiro uma perspectiva de ódio, odienta, de cisão, de cisania, de exclusão. E é contra tudo isso que esse seminário, de certo, se organizou, tendo uma orientação política marcada, forte. O que se quer é uma cidade que não seja partida e sim cirzida, como já dizia Adair Rocha. Uma outra forma de pensar e de olhar para a cidade. O Museu da República tem compromisso com tudo isso, porque se considera e trabalha na perspectiva de um museu contemporâneo, de um museu que está conectado com a cidade. Temos uma parceria com a Fiocruz, que não se inaugura nesse momento. É uma parceria antiga que nós temos. Já desenvolvemos alguns projetos, todos projetos corajosos, como foi o caso de Brasil Sertão Canudos, que foi um seminário de extraordinária importância, realizado aqui no Museu da República, com a coordenação de Inísio da Trindade. E outros tantos projetos nós temos desenvolvido nessa parceria, Museu da República e Fiocruz. O nosso desejo, a nossa vontade é que essa parceria continue e que nós tenhamos vida longa para a Fiocruz, vida longa para o Museu da República e para essa parceria. Todos estão muito bem acolhidos, todos são bem-vindos mesmo ao Museu da República e que o nosso seminário seja um seminário de realizações, especialmente de projeções de novos futuros. A exposição do Jardim está uma beleza, de fato extraordinária. Vocês vão gostar da exposição. Bem, Inísio da Trindade, desejo muito, muito sucesso a todos, a esse seminário e parabéns também pela exposição. Obrigada. Com a palavra, professora Inísio da Trindade Lima. Boa tarde, é uma satisfação enorme estar aqui. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer muito ao Museu da República, aqui representado pelo Mário Chagas, com quem, como ele já se referiu, temos uma longa parceria e sempre com temas como se tornou um tanto lugar comum dizer, efetivamente republicanos. Então, acho que o tema da favela na cidade do Rio de Janeiro, e, mais do que isso, o tema do direito à cidade, do direito não só aos serviços urbanos, mas a uma convivência, a uma sociabilidade democrática, eu acho que é central e não vou me alongar nisso, porque eu acho que a fala do Mário já traduz isso muito bem. O que eu gostaria, nessa fala inicial, é de, além de agradecer ao Museu da República, falar da importância da Fundação Oswaldo Cruz desenvolver linhas de pesquisa e de ação nessa direção, algumas estão aqui representadas no seminário, além das linhas de pesquisa, o fato de nós termos sido merecedores da confiança de Elisabeth Lides, a quem eu queria também agradecer, ao nos doar, primeiro, o acervo documental e depois o acervo fotográfico que inspirou este evento e essa inspiração, foi muito inspirador, realmente, vocês vão ver isso ao longo do seminário, então, eu queria também fazer esse registro importante. Agradecer a Alicia Valadares, que foi uma pessoa muito importante, são dois temas sempre recorrentes, os acervos, né, Alicia, importantes para a nossa pesquisa, e que eu publico a minha dissertação de mestrado. Toda vez que a gente se encontra, são os dois temas que sempre aparecem. Um eu venho cumprindo, o segundo ainda não, mas quem sabe esse seminário também não vai ser um grande incentivo para isso. Queria agradecer, depois eu vou falar da mesa, na sequência, né, a gente vai compor a mesa, queria agradecer a todos e vou mencioná-los daqui a pouquinho. Queria também trazer uma palavra de saudação do presidente da Fiocruz, Paulo Gadelha, que não estará aqui hoje, porque teve que ir para uma viagem agora, final da tarde, para Brasília, enfim, eventos que a gente tem sempre, fazer essa ponte, né, nas instituições federais, não foi possível a presença dele, mas depois ele virá visitar a exposição. E queria dizer que esse trabalho, né, que começa agora com o seminário, que terá a exposição até o dia 10 de janeiro, devido à nossa parceria com o Museu da República, também constará de algo muito importante, que é o lançamento da segunda edição de A Sociologia do Brasil Urbano, que foi uma referência e continua a ser central em muitos estudos, mas que há muito está esgotado, então nós conseguimos, a partir da nossa mobilização, e do edital da Faperge, para os 450 anos da cidade, promover, então, este evento, e junto com ele, eu acho que recuperar um registro da maior importância, que é esse livro, que ganha agora, na sua segunda edição, um texto de Luiz Antônio Machado da Silva, que não pôde, infelizmente, estar conosco no seminário, por motivos de um conflito de agenda que foi incontornável, infelizmente, mas que nos concedeu um texto muito bonito, eu vou falar daqui a pouquinho, brevemente, sobre ele, mas um texto sobre a importância de Anthony Leeds na formação de vários cientistas sociais brasileiros, mas, principalmente, na formação dele mesmo, que seria o mais importante, então, tem esse tom de depoimento, mas muito reflexivo, eu recomendo a todos a leitura desse texto, porque eu acho que eu aprendi muito também, na própria revisão do livro, lendo, aprendi. Queria falar também que esse trabalho, ele teve um pouco do espírito, da dimensão solidária, dos movimentos de moradores, e que, muitas vezes, o próprio Anthony Leeds, ou Tony, como normalmente quem o conheceu se refere, registrou, que é o mutirão, foi um verdadeiro mutirão, então, eu queria falar isso, quer dizer, que, além dos apoios que já foram anunciados pela Inês, na sua abertura, que, além desses apoios, nós contamos com, na verdade, o envolvimento de toda a equipe, incluída aí nossos palestrantes, que entenderam as dificuldades, a organização um pouco tardia de algumas coisas, que foi mesmo um trabalho de equipe, e de muito esforço. Queria mencionar que esse trabalho de organização do seminário foi dividido com a Ana Lúcia Girão, e também a curadoria da exposição, com a Aline Lacerda, com a Raquel de Viana, que, nesse momento, está dedicada a um estudo aprofundado, do trabalho de Anthony Leeds, no doutorado, na Casa de Oswaldo Cruz, e Inês Fernandes, que fez, além do trabalho de mestre de cerimônias, hoje, todo o trabalho de coordenação. Portanto, foi um mutirão no qual a própria Fotosfera, que fez as reproduções, participou, participou, enfim, fazendo um orçamento mais facilitado para nós. Cada um fez a sua parte, nossa equipe do arquivo, queria registrar aqui o agradecimento, especialmente aos nossos fotógrafos, Roberto, Oscar e Vinícius. Quer dizer, foi um trabalho de equipe mesmo. Para finalizar, eu queria dizer que nós entendemos esse movimento como uma linha mesmo de trabalho, que envolve várias pessoas, várias instituições, que pensam fundamentalmente nessa questão da cidade e do direito. Então, nos 450 anos do Rio, a ideia que nos veio é quando se comemoraram os 400 anos, a favela era vista fundamentalmente como um problema, a despeito da pesquisa coordenada pelo professor José Arthur Rios, que falará, que antecedeu o estudo de Antônio Lides, e que apontava todo o processo, não só da forma solidária, mas como os moradores enfrentavam as dificuldades, buscavam alternativas, como pensar a autoajuda, enfim, várias questões que eu não vou me ocupar, porque ele falará muito melhor do que eu. Mas, mesmo assim, sabemos que a esse período inicial, durante o governo Lacerda, se sucedeu o período das remoções. Aqui, em boa parte, nós temos aqui fotos registradas por Antônio Lides, de favelas que passaram por esse processo de remoção. provavelmente, aqui nós temos alguns dos poucos registros. E registros com uma sensibilidade rara, como se falará aqui ao longo do seminário, e principalmente, como vocês poderão ver. Registros que são registros sobre as pessoas, sobre as pessoas que lá viviam, nessas várias localidades, com imagens dos anos 60, mas que também nos levam a indagar sobre as questões contemporâneas, de como vemos a nossa cidade, os seus vários moradores dos processos de inclusão ou não. Eu acho que há um chamamento mesmo para um debate bastante contemporâneo. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha felicidade, agradecer mais uma vez a todos os participantes e ao público. A gente está sentindo um pouquinho de calor, mas eu acho que o debate, ao entardecer, vai baixando um pouquinho, a gente espera. E depois, nos jardins, vamos todos nos deliciar com as fotografias. Obrigada. Então, eu passaria agora, eu vou convidar os integrantes da mesa, se juntarem aqui comigo, a professora Elisabeth Lides. Obrigada. 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 O professor José Arthur Rios. Fica aqui do meu lado. Pronto. Pronto. Professor Luiz Antônio de Castro Santos. E as professoras Lícia Valadares e Ivone Magui. Bom, queria só brevemente fazer uma rápida apresentação da mesa e o sentido dela neste seminário, o Rio que se queria negar. Nossa ideia é que esse seminário inaugurasse o evento, inaugurasse a exposição e que também a gente possa ter várias formas de apropriação dessa exposição durante até o mês de janeiro. Então, a ideia é que até mais debates possam acontecer. Esse, então, seria um seminário inaugural. Esse seminário, ele tem a mesa de abertura, pensando a contribuição de Antony Lides aos estudos antropológicos, sociológicos, principalmente pensando a questão urbana. Mas vocês vão ver pela mesa que a ideia foi dar uma visão mais ampla. Eu não sou uma expositora aqui e quero também ouvir os nossos convidados, mas eu gostaria de mencionar algumas questões que eu acho bem importantes sobre o sentido dessa mesa. Antony Lides realizou essa pesquisa em favelas do Rio há 50 anos atrás, mas antes disso ele já havia realizado uma pesquisa que foi objeto da sua tese de doutoramento sobre o cacau na Bahia, dentro de um estudo de comunidade, objeto do convênio do Estado da Bahia com a Universidade de Colúmbia. E, inclusive, um dos temas muito trabalhados pelo Marco Schor, meu colega pesquisador aqui da casa, que vem se dedicando a essa questão das ciências sociais e das agências de cooperação. E a nossa ideia, então, era pensar essa trajetória do antropólogo indo além das favelas. Graças à iniciativa do meu colega e amigo Luiz Antônio Castro Santos, nós propusemos uma mesa também na ANPOX, que vai se realizar sobre a contribuição de Antony Lides. Então, a nossa ideia com essa mesa é ter um tanto de reflexão, mas também testemunho. Todos os que estão aqui tiveram algum convívio com Antony Lides e com Elizabeth também, que a Elizabeth Lides, como ela mesma poderá colocar melhor do que eu, ela é participante da pesquisa, coautora do livro, que nós vamos fazer a segunda edição amanhã. Queria aproveitar, na ausência do Machado, do Luiz Antônio Machado, que foi uma pessoa muito próxima, Lides, nesse estudo de favela, mencionar algo que eu achei muito bonito. Nesse texto, que vai sair na segunda edição do livro, ele narra como Antony Lides foi importante na sua formação e na de outros sociólogos e antropólogos, principalmente, no caso, no Rio de Janeiro, e pensando o que eram as ciências sociais no contexto de meados dos anos 60, toda a discussão envolvendo o marxismo, a questão social, as organizações que se colocavam, e como ele mesmo, Machado, era desafiado a pensar o protagonismo das organizações populares. E tem um momento que eu acho muito interessante no texto, quando ele diz que ele foi, num diálogo com o representante do governo americano, o Mr. Rui Balit, fez a seguinte pergunta para ele. Machado, o que você acha que é uma favela? Surpreso com a questão de fundo que me mobilizava, apresentada de forma tão direta e ingênua, eu pensei, tudo que consegui responder foi que todas as favelas eram áreas dotadas de muita ambiguidade quanto à propriedade do solo. E tentei desviar o assunto, porque tive aguda consciência de que minha resposta não passava de meia-verdade. E aí, mais à frente, no texto, Machado vai dizer Creio que a Tony eu devo muito da minha evolução intelectual em relação a pensar esse tema. E vai depois comentar como que ele teve a noção perfeita que, na verdade, a favela era muito mais um tema, uma questão, uma inquietação, que justamente era a relação entre os atores sociais e políticos que iam, a cada momento, trazendo uma definição diferente para esta pergunta. Ou seja, não haveria nunca possibilidade de uma resposta objetiva para ela. E eu acho que isso é muito interessante de pensar. E aí lembro a discussão presente na invenção da favela, de Lícia Valadares, quando menciona, a partir dos seus estudos e de vários trabalhos, a ideia de que o próprio termo favela só se disseminou para falar desses lugares de moradia a partir de uma subjetividade política na cidade, e fortemente associada com a guerra de Canudos e ao morro da favela. Quer dizer, não se trata de pensar apenas a origem do nome, mas o porquê que, no início do século XX, esse nome se disseminou para várias áreas do Rio de Janeiro, que poderiam ser definidas como essa ambiguidade em relação à questão do solo, ou a certas características na paisagem, mas que, no fundo, evocavam a grande dificuldade de pensar essa relação sempre tensa entre a cidade e a favela, ou mesmo, a gente poderia dizer, entre a cidade e a grande representação sobre o que seria o sertão no Brasil, aquilo que não é incorporado e aquilo, portanto, que estava fora da república. Então, eu misturei um pouco das reflexões do Machado com as minhas próprias reflexões, mas porque eu creio que elas falam muito bem tanto da história desse tema, da importância da pesquisa de Antony Lidges, e também das questões que desafiam a nossa discussão contemporânea sobre o direito à cidade. Obrigada. Então, foi assim que nós pensamos a mesa, e eu passaria inicialmente para a Elisabeth Lidges, que, além das referências que eu coloquei inicialmente, como co-participante da pesquisa, com o seu próprio tema em ciência política, desenvolvido nas favelas do Rio de Janeiro, mas, além disso, a Elisabeth Lidges hoje mantém um papel muito importante como presidente de honra do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, portanto, continua ligada a pensar essas questões da cidadania, que eu acho também algo muito importante da gente frisar aqui. Então, passo a palavra para a Elisabeth. E agradecendo mais uma vez pela confiança e por você estar aqui conosco. Bom, primeiro eu queria fazer alguns agradecimentos. primeiro, para a equipe próxima da Casa de Oswaldo Cruz, a Anísia, a Ana Lúcia Gerão, a Aline Lacerda e a Raquel Viana, passamos horas e horas decifrando as letras do Tony atrás das fotos para saber o que ele estava pensando e vendo nessas fotos. Então, e o resto da equipe para a realização dessa exposição, o lançamento e os seminários? E também a Magali Cabral e a Mário Chagas, aqui do museu, que têm feito uma produção fantástica, muito maior do que eu tinha pensado quando começamos esse projeto. Então, muito obrigada para todos vocês. Ah, desculpa. Para mim, esse evento significa várias coisas. Reconhecimento do trabalho do Tony e da pesquisa, da fotografia. É um retorno para o Rio de Janeiro, de todos esses materiais ao longo dos anos. Ao longo dos anos, o Rio de Janeiro virou minha segunda cidade. E, para mim, esse ano é um ano especial, porque eram os 50 anos da minha primeira vinda aqui no Piscor. Então, é um ano especial. Também eu queria reconhecer as pessoas que não estão aqui na mesa, mas todos fazem parte dessa história. Um é Machado, como a Anísia falou. E quem não está aqui, Ivone, mas quem também faz uma parte forte dessa história é o Gilberto. Bom, primeiro, começando reconhecendo as pessoas na mesa, o Dr. Giseito Rios foi quem introduziu a Tony às favelas, foi no ano 61, 62, não foi? Então, o seu papel era chave nessa história. dirigindo o primeiro importante pesquisa sobre favelas através da pesquisa do SAG-MAX. E, como se diz em inglês, em inglês se dizia uma frase, the rest is history, o resto é história. Então, começou com você. Lícia Valdaris, outra pioneira dos favelálogos, mas o mais importante para mim foi quem fez a ponte com o Fiocruz e a casa de Oswaldo Cruz. Eu queria encontrar um lugar aqui no Rio, parece material, mas eu estava na dúvida se tinha alguma instituição que era apropriada. E a Lícia sugeriu, o Fiocruz fez o contato com a Anísia, e aí começou essa parceria muito feliz hoje em dia. Ivone Magui, junto com Gilberto Velho, vieram estudar na Universidade de Texas, acho que vai falar um pouco sobre isso, em 1970, 1971, não foi? 71. Gilberto era aluno do Tony no Museu Nacional, quando o Tony deu o primeiro curso de Antropologia Urbana no país. E foi Gilberto, alguns anos mais tarde, que organizou a primeira edição do livro A Sociologia do Brasil Urbano. Então, o papel dele é importante. Luiz Antônio de Castro Santos, falando sobre o trabalho anterior do Tony, sobre a zona de cacau e sul do Bahia, que foi, como a Anísia mencionou, isso foi a tese do Tony de doutorado da Colômbia. Mas eu conheci Luiz Eduardo nos anos 70, em Cambridge. Luiz, desculpa, Luiz Antônio. Quando ele estava estudando, fazendo doutorado em Harvard, e a Maria Helena Castro Santos, então, sua mulher, era da minha turma do Centro de Política, fazendo doutorado no MIT. Então, nós tivemos esse convívio nos anos 70. Exatamente, depois em Portugal. E deixei, por último, Nísia, mais uma vez, em ordem de idade. Não por ser menos importante, mas, ao contrário, se não fosse por Nísia, sua energia, persistência e determinação, nada disso teria acontecido. Mas quero voltar um pouco a um fio intelectual e falar um pouco sobre a visão da fotografia do Tony. Como não vou participar da mesa amanhã, quero fazer alguns comentários sobre o uso de fotografia na visão de quem está olhando. Quando eu estive aqui, no mês passado, por acaso, eu lia entrevista no Globo com o sociólogo Howard Becker, que me deu um flash, uma luz. Tony não conheceu Becker, mas Gilberto virou um grande amigo e colega do Becker. Naquela entrevista, Becker fala da fotografia e essa posta neutralidade no campo de conhecimento. Isso me levou a ler o livro do Becker, em inglês, Telling About Society, publicado aqui no Brasil pelo AZAA. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele fala um pouco sobre... Como se diz caption em português? Descrição da fotografia? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As pessoas nasceram no rio E o resto eram migrantes de outras áreas urbanas Quer dizer, não eram migrantes rurais Então, a visão de uma pessoa que não conheceu a favela Dessa foto E a visão O significado dele Sobre essa foto Eu acho que essas interpretações e visões de favela Continuem até hoje Quando eu fiz a doação um ano atrás dessas fotos Apareceu no Globo E desculpe a minha bronca sobre isso Mas acho que vocês Do CAC sobre o que eu queria falar Apareceu no Globo uma foto Que eu acho que era De Marcelo Sobrinho Uma casa construída no Ingrime No Morro Ingrime Era uma arquitetura realmente inovadora Mas a manchete nessa foto do Globo Era miséria Então Como a segunda edição de Sociologia do Brasil Urbano Agora tem o que? 40 fotos A primeira não tinha foto nenhuma Essa questão de como as imagens São vistos e pensados É cada vez mais relevante Eu espero que vocês vejam as fotos A sensibilidade com que elas foram tiradas Obrigada Eu sempre penso Uma das dificuldades maiores Para a gente entender O nosso contato Como periferia Diante das matrizes intelectuais Europeias, americanas Não sei o que É a gente Superar a subalternidade E o Lides é um exemplo Fantástico, a meu ver De alguém que Dialogava conosco Nos levava em conta Não numa citação Puramente ritualística Ou propiciatória Mas de fato Na construção do pensamento dele Da sociologia dele Da antropologia dele Da geografia econômica dele Da geografia agrária dele E até da antropologia dele Se eu não citei Essa maneira de trabalhar É rara Entre os brasileiristas Como eu tive Uma experiência longa Facilitada por um CNPq Que não existe mais Nos Estados Unidos Se eu quisesse Eu poderia ter ficado Quinze anos Fiquei só seis E não terminei a tese Doutorado Só fui terminar no Brasil Coisas do passado De fato É absurdo Isso é muito absurdo Mas para mim Foi ótimo Tive até curso Eletivo de música Pois bem Nesse tempo Em que Eu tentava me aproximar Dos autores Que não tinham Nenhuma relação Com o Brasil Foi deles Que eu tirei o melhor Do ponto de vista intelectual Por quê? Porque a minha relação A minha relação com o Leeds Foi puramente acidental Tanto o Leeds Quanto a Liz Que recém tinha nascido Eles estavam sempre presentes Eu acho que sempre presentes A uma espécie de open house Do David Mulberry Lewis Este outro grande Brasilianista Ou grande intelectual Ligado de fato Às coisas brasileiras Mantendo ao longo da vida Um intenso relacionamento Com o Brasil Intelectuais Professores Pesquisadores brasileiros A casa dele Era uma casa aberta Ele era professor De departamento De antropologia De Harvard E abria a casa Não só para colegas Especialmente Os que bebiam Brutalmente Eu nunca vi americanos Beberiam tanto Nunca vi Nunca imaginei Que bebessem tanto É Liz E os colegas Da geração dele E Os jovens estudantes Destrado Doutorado E de várias universidades Não era só do MIT Como a Liz Ainda era estudante Nessa época Era muito jovenzinha Mas Já um intelectual Pesquitador Accomplished Um sujeito fantástico Que era o Anthony E vários outros E ficavam ali Durante A noite Ia se estendendo E foi nessa noite Que eu conheci Ao lado de um piano Sem cauda Na casa do Member Luz Conheci o casal O Anthony E a Liz E eu me lembro De dizer O que vocês fazem Eu não sabia Nem Eu sabia quem era Anthony Leeds Mas não sabia Que aquele personagem Ao lado do piano Era o Anthony Leeds Eu disse O que vocês fazem Nós somos antropólogos Não de índios Que eu acho que seria A primeira pergunta Que se faria Naquela época O Member Luz Era um antropólogo De índios E todos os restos Vocês sabem O Levi-Strauss E etc Mas não de índios E nós somos antropólogos Da vida urbana E aí eu fui aos poucos Vendo que ele era urbano E ao mesmo tempo Era intrinsecamente Rural No tipo de preocupações Ele já tinha terminado A tese Há uns quase 15 anos Tese de doutorado dele Que era sobre A nossa região Tão conhecida Não só na literatura Como nas ciências sociais A região cacaueira Da Bahia É uma tese Gente São 800 páginas Eu tenho certeza Que a Lins Nunca conseguiu chegar Até o fim São 800 páginas Uma análise Absolutamente Cativante Densa Mas dura 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 Eu não entendo nada De crítica de texto Nem português Quanto mais inglês Mas a impressão Que me dá É que ele não É um estilista É uma linguagem Dura Seca É uma Cada página Descobre-se mil coisas Ele é um incrível Pesquisador E ao mesmo tempo A gente diz Bom Vamos lá Vamos lá Vamos seguir mais rápido E não se pode seguir rápido Com o Anthony Leeds Não esse Anthony Leeds Que eu estou ainda conhecendo São 800 páginas Gente E esse Tanto esse livro Como outras duas coisas Que eu trouxe aqui Eu ando com livros Hoje em dia Porque aos 70 anos Diferentemente do professor José Arthur Rios Eu abro as gavetas Para me lembrar de nomes As gavetas estão vazias Então não aparece nada Eu daí tenho o livro Abro correndo E me recuso a usar O Google Para essas coisas Eu fico às vezes semanas Porque ainda não me lembrar De um nome Finalmente vem um nome E eu Ah, consegui Então eu não posso fazer isso com vocês Com licença Que eu já volto Então eu trago aqui As coisas À mão Pois bem A outra coisa É que a gente perde a linha Perde o fiado Eu já não me lembro Onde eu estava Eu fazia isso Nas minhas aulas Eu saia sempre Por ramos e ramos E voltava ao tronco Sem nenhuma dificuldade O senhor volta Com facilidade Eu não volto Eu não volto Então não importa mais Onde eu estava O que eu queria dizer Um pouco mais alto E mais perto do microfone Mas daí Quem está aqui na frente Vai dizer Como fala alto Esse cara Bom, eu vou ficar assim Meio Meio caminho Estava falando do estilo dele Muito obrigado Muito obrigado Eu sabia Então ao mesmo tempo Terminei o que eu queria Falar sobre o estilo dele Porque Agora me lembro Que eu tinha falado Que eu não entendo nada De crítica literária Em português Muito menos em inglês Mas o meu orientador Era um estilista O Paul Star O livro dele Sobre a transformação Da medicina Transformação social Da medicina Nos Estados Unidos E de certa maneira No mundo ocidental É um primor Mas só tem 400 páginas Não tem as 800 do Leeds E não tem Apesar do estilo bonito Não tem Essa ideia Que vai se vendo Quando se lê Uma coisa do Leeds De uma coisa Que se aprende A cada página Isso é impressionante É impressionante Ele tem Um manancial De informações Que deixa qualquer um Maluco O que ele vai fazer com isso O que ele vai fazer com isso De fato Um dos textos Que eu trouxe aqui Se faltar Eu abro correndo Se me faltar Mas eu estou me lembrando Um dos textos É uma defesa dele Do que ele chama De metateoria Ou de metadiscussão De grande alcance Eu acho que o termo é esse Está em inglês Acho que é metatheory Talvez E para isso Ele defende O uso De análise De sistemas Que antropólogos Em geral Detestam E de variáveis Que para mim Que fui Um aluno Cuidadoso Atencioso Respeitoso Do Parsons Durante o último ano De ensino Tal como do Parsons Durante o último ano De vida profissional Dedicada Para mim Foi um susto Ele trabalhar Com variáveis Sistêmicas Isso está Em um dos livros Dele já Sobre a parte urbana Não Sobre esse Leeds Rural Rural Entre aspas Sempre quando se fala De rural Leeds tem que botar aspas Não esse Leeds Rural Mas Onde Nesse momento O texto Fica mais árido Porque É como se Ele estivesse lendo Alguém Influenciado Por Parsons Que eu tenho certeza Que ele Acho que ele Jamais leu Parsons É uma coisa Que veio Talvez Da antropologia Inglesa Mas ele De alguma maneira Talvez por estudos De geografia Aquela geografia Fortemente empírica Americana Americana Sobretudo E toda aquela Experiência Também Das colônias A experiência que deu Aos geógrafos Ingleses Por exemplo Esse conhecimento Empírico Aquela montanha Aquele Utu Aquele Maçai A impressão Que me dá É que ele Que não tinha Maçais nenhum Os brasileiros São todos Tanto misturados Que isso deve Dificultar a besta Com o americano Fazer análises Ele dava conta Disso Ele dava conta Disso Mas me impressiona Muito Essa Voracidade Do Leeds Essa capacidade De enfrentar O manancial De informações De pesquisas De dados E procurando algo Que ele nunca encontrou Ele nunca encontrou O Leeds nunca Que eu saiba Do que eu Comecei a ler De um ano e meio Para cá Ele não tem Aquilo que ele diz Eu vou estabelecer Certos modelos Eu gosto de meta-análises Porque eles me dão A possibilidade De modelos Preditivos Não há predição Nos trabalhos dele O forte Dos trabalhos dele É a observação Aguda Aguda E Solidária Militante Ninguém tem dúvidas De que lado Ele está Mesmo quando ele está Analisando Num dos conceitos Mais interessantes Dele O que ele chama De Ele chama De Com licença Extensive Extensive Specialization Pronto Especialização Extensiva O que significa isso? É um outro nome De um conceito De De vida urbana Absolutamente Multiforme Quando se fala Em rural No ambiente rural Ele vai dizer Não, calma Isso O que se dá Em termos rurais Tem a ver Com o que se dá Profundamente E sobretudo Em última análise Com o que se dá Na cidade Por quê? Por causa desse conceito Dele Que é dele De Especialização Extensiva É como se Ao ter um ministério Ou um serviço Do café No Rio de Janeiro O Instituto do Café No Rio de Janeiro Já estivesse De certa maneira Tendo Refletindo As relações Íntimas Com O cafeicultor Do café Com o vendedor Com o Comerciante Do café Com a casa Vendedora E sobretudo Lá no fim Com os próprios Agricultores E donos De terra Plantadora De café Essa ideia Dele O banco Quando Os avós De muita gente Aqui faliram Em 1929 No Brasil Quando eram Hipotecaram Suas terras E as famosas Geadas De café No interior De São Paulo Derrubaram Muita Muita gente Dona De terra E de café De terra De café Quem ficou Com tudo Quem tinha As hipotecas Os bancos O Banco Comércio Indústria De São Paulo O início Do Banco Comércio Indústria É o início Se alimenta Das falências Das pobres Elites Paulistas Inclusive Sobretudo Campineiras Pois bem Me parece Que essa parte Rural Do 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 Leeds Nesse caso Eu até Proponho Tirar as Aspas Por que? Ele mergulhou Na vida Nas condições De vida De exploração E de E de Sociabilidade Dos velhos Plantadores De cacau os senhores de terra de lá, não são os senhores de engenho são os heróis e às vezes os canalhas do Jorge Amado está tudo ali no livro não é um estudo literário não, ele pega regiões da Bahia e contrasta de uma maneira de um cuidado metodológico impressionante é uma aula de metodologia comparativa para os nossos alunos não só para os nossos alunos, para todos nós é uma aula de metodologia comparativa nesse caso não se trata de favelas trata-se de áreas rurais estabelecidas do ponto de vista macro e vistas do ponto de vista macro pelo LIDS e aí ele desce ele aperta o foco ele reduz o foco e começa a ver relações entre os fazendeiros, os plantadores de cacau e os seus trabalhadores é um livro impressionante eu fico pensando como o Ogley que foi um orientador dele e um grande antropólogo outro grande brasilianista que de fato tinha relacionamento conosco trocas e diálogos conosco inclusive na área de saúde que é pouco conhecida nos trabalhos do Charles Ogley eu fico eu fico pensando como o Ogley deve ter se espelhado deve ter se visto no trabalho do LIDS e deve ter se sentido honrado porque realmente esse trabalho que é o menos conhecido de todos da face do LIDS é super interessante é super interessante eu acho que se eu pudesse contribuir alguma coisa nessa fala de hoje seria na sugestão seria com a sugestão de que nós passemos a não falar apenas do LIDS como uma figura que entendeu de favela mas como um antropólogo que entendeu o Brasil um antropólogo que entendeu o Brasil que superou essas visões específicas ele não era um brasilianista focado num tema num tema específico ele fazia do tema específico dele fazia do local uma ponte para o universal que é o que faz que nos torna alguma coisa lida depois que morremos ou então a gente fica conhecido pelo sujeito que falou ali da Baixada Fluminense ponto final não ele superou tudo isso eu acho que essa é a grande contribuição dele que justifica um seminário como esse de longe justifica de longe um seminário como esse eu queria terminar todos nós sabemos que os trabalhos dele como foi dito pela Lise e vai ser mencionado pelos meus colegas aqui da mesa tiveram inclusive esse início auspicioso dado pelo professor Zé Arthur Rios a gente sabe que essa época dele é a época dos anos 60 especialmente prenunciados por esse trabalho vigoroso da tese doutorado em 1957 sobre a zona do cacau baiano mas nós pouco sabemos que as elites de uma maneira ou de outra pelo menos eu pouco sabia se preocupavam com favelas muito antes das análises que nós chamaríamos hoje em dia de análise de ciências sociais então eu descobri um texto jornalístico e se alguém eu vou ler duas passagens se alguém descobrir de quem é o autor e qual é o ano eu dou um livro que eu acabei de comprar no Lago da Carioca 10 reais sobre o Décio de Almeida Prado um dos grandes críticos de teatro no Brasil pagar 10 reais para um livro como esse mostra que nós estamos em plena crise de fato porque esse é um livro quem quiser comprar de mim eu vendo por 150 mas terá brinde levará como brinde se souber de quem é o autor dessas bem traçadas linhas olha lá nesta hora o governo procura solucionar o caso das favelas é rapidinho o próprio presidente da república justamente alarmado insiste em atacar o domínio da miséria o exército de páreas que se instalou em nossa cidadela alguns ministros de estado estão se movendo é preciso porém que se tenha bem presente que as favelas são apenas o resultado de algo de muito profundo que ninguém suprime uma causa ocultando seus defeitos que é necessário descer as raízes medir e pesar a origem desse desequilíbrio que condensa tantos seres que condena tantos seres a segregação e ao cativeiro aqui está além de poeta editor foi jornalista na década de 50 um dos artífices do golpe militar de 64 escreveu contra Jango e Brizola eu não sabia vitorioso o golpe Schmidt passou a ser um defensor dos estudantes e operários presos intelectuais caçados obrigado é legal enfim é isso pode aplaudir já terminei obrigado Luiz foi ótimo eu vou então passar para o professor José Arthur Rios que já foi mencionado aqui pela Liz pelo Luiz na minha abertura mas eu queria assim não fazer uma apresentação formal mas acho que há alguns aspectos muito importantes porque o professor José Arthur Rios ele concedeu uma entrevista longa e maravilhosa para mim para Marcos Chormaio para o programa da Casa de Oswaldo Cruz então está no nosso acervo então é um convite também a pesquisa e também o professor José Rios teve uma trajetória que passou pelo serviço de educação rural pelo serviço especial de saúde pública então teve essa forte presença em estudos no campo da saúde e realizou como eu mencionei o primeiro grande estudo em perspectiva sociológica sobre as favelas do Rio de Janeiro no final da década de 50 o estudo da sociedade mecanográfica de complexos sociais eu nunca consigo lembrar a sigla toda mas depois ele fala SAGMAX SAGMAX então assim e como o Liz já mencionou teve um papel importante nessa interlocução nesse diálogo com Antônio Lides então vou passar para o senhor que vai falar muito melhor do que eu meus caros colegas de mesa especialmente Elizabeth Lides que eu revejo depois de alguns anos e Nízia pela maneira sempre cortês com que me recebe na casa vocês devem estar percebendo que se eu gaguejar é por emoção mesmo é realmente para mim um momento muito importante estar aqui este grupo especialmente revendo velhos amigos Nízia Valadares também e enfim é um acontecimento de fato como foi um acontecimento meu conhecimento com Antony Lides não me lembro exatamente como se deu acho que foi no apartamento de Gilberto não numa situação alcoólica como foi aqui há pouco descrita e não julguem que a minha memória um pouco turva desse episódio se deva ao uísque ingerido é memória mesmo é falta de memória mas foi aí que conheci Tony Lides e imediatamente me identifiquei eu acho que está aí a razão profunda essencial do nosso relacionamento me identifiquei com sua visão do mundo e principalmente com sua visão da favela Lides estava regressando praticamente de uma experiência extraordinária de pesquisa que acaba de ser descrita na zona do cacau no sul da Bahia porque extraordinária porque deu a Lides a visão de um microcosmo ele viu a sociedade brasileira no microcosmo da sociedade cacaueira e ele que ainda trazia resíduos de uma formação marxista ele começou a desprender-se das categorias marxistas da categoria de classe de luta de classes que infectou o pensamento sociológico brasileiro durante muitos anos ele foi se desprendendo disto e vendo que as polarizações eram diversas e ele passou a usar os termos de elite e massa e aí foi exatamente o primeiro ponto onde nós fraternizamos foi o problema da porque eu vinha por minha vez eu do movimento de economia e humanismo do padre Louis-Joseph Lebrun cujo nome aparece no frontispício da pesquisa sobre favelas embora não tenha tomado parte ativa na mesma a não ser em pensamento em orientação em metodologia pois bem eu vinha do pensamento humanista de Louis-Joseph Lebrun temperando o empirismo da sociologia americana que eu tinha absorvido as canadas na universidade de Louisiana então qual era uma ideia fixa de Lebrun era o que ele chamava la montée de masse humaine a ascensão das massas humanas que ele via como o grande processo naquele mundo que se anunciava numa pós-guerra era a ascensão das massas miseráveis do chamado terceiro mundo como se dizia na época então eu vi que Leeds estava nesta mesma perspectiva como promover a ascensão dessas massas onde estão as barreiras os obstáculos e nós eu e Leeds eu modestamente Leeds muito mais sedimentado pelo seu longo treinamento na universidade de Colúmbio nós percebíamos que os obstáculos estavam aí naqueles anos 30 eram primeiramente o latifúndio que persistia a estrutura social latifundiária e em segundo lugar hoje eram todas as consequências e aquilo que ele percebeu nitidamente na sociedade cacoeira e veria depois macroscopicamente na sociedade brasileira a estrutura de poder oligárquico e ao mesmo tempo ele sentiu uma coisa da maior importância ele descobriu a panela a panelinha como a sociedade brasileira se organizava em panelinhas que tinha sua raiz no compadrio no amigo no amigão no compadre no padrinho e que era a corda pela qual procuravam seguindar os miseráveis os pobres os dependentes dessa estrutura então esse foi o primeiro ponto de afinidade com o Lides e você me perdoe Elisabeth se eu estou sendo infiel ao pensamento de Tony mas isso é a minha sensibilidade como eu via Tony e como nos afinamos afinal nisso e a segunda coisa importante é que eu vinha falando de comunidade e os sociólogos achavam engraçado comunidade ora bolas deixa isso para as assistentes sociais isso é coisa de mulher é a comunidade ora vamos trabalhar da comunidade e tal e eu ficava meio inferiorizado nessa história ora eis que para Lides comunidade era uma realidade não apenas a comunidade ecológica e essa nós tínhamos assimilado através da escola de Chicago mas a comunidade como conjunto de instituições de hábitos uma raiz humana então a comunidade e dentro da comunidade as associações as quais Lides atribuía enorme importância tudo isso vocês vão encontrar certamente na sociologia urbana vocês tem em segunda edição graças ao trabalho aqui dessa gente da Oswaldo Cruz vocês vão encontrar em segunda edição um livro raro hoje então esses pontos é que afinaram minha relação minha amizade com Lides a terceira a terceira foi a favela nós nos encontramos na favela eu não sei se Lides já tinha morado na Rocinha ou no Jacarezinho não sei acho que um pouco depois do nosso conhecimento eu não tenho as minhas datas são um pouco incertas eu não consultei nenhuma cronologia para dizer as coisas aqui mas enfim Lides viveu a favela ele viveu a favela como morada e como cheiro o cheiro de favela é um negócio muito especial não digo que seja um cheiro agradável mas é um cheiro especial quem pisou em favela sabe disso faz parte do conjunto das coisas que nós chamamos favelas então isso ele trazia muito vivo muito nítido ora é preciso vocês entenderem e eu não vou fazer nenhuma de uma história da percepção das favelas mas a favela como tudo é uma percepção antes de tudo é uma percepção eu andei escrevendo um livrinho umas coisas que eu chamei olhar e ver olhar é uma coisa ver é outra então o nosso querido Lides isso é importante no treinamento do sociólogo do antropólogo olhar e ver então Lides tinha esse dom de olhar e ver ele percebia ele tinha a percepção da coisa ele teve a percepção do que era a favela ora meus amigos naquela época a favela tinha passado nessa perspectiva nessa percepção das elites tinha passado por algumas fases a primeira a favela era o pitoresco uma beleza a favela era o samba a favela era o malandro a favela era o préstito carnavalesco indispensável aparecia assim um barraco no alto dos carros um sujeito pitando um cigarrinho chapéu de banda era o malandro havia umas mocinhas também mais ou menos vestidas mais para despidas do que vestidas e seriam as moças da favela que vinham cantando algum samba da época essa visão carnavalesca imperava depois a coisa ficou um pouco mais crítica quando a favela começou a crescer ninguém sabia por que começou a crescer e a transbordar transbordar para onde? para o bairro de classe média para o muro do vizinho então já não bastava o cachorro para assustar o favelado alguns pulavam o muro então isso começou a ficar a favela começou a ser um caso policial policial a polícia começou a registrar episódios em que a favela entrava e aí então o governo começou a despertar para o problema da favela a favela virou de repente problema e exigindo uma solução qual seria essa solução? as primeiras soluções muito curiosas foram em duas linhas em duas linhas ou congelar a favela impedir de alguma maneira que ela não crescesse com certos tumores que são tratados pela radiologia ou então mais radicais quando a favela importunava um pouco mais pela erradicação esse era o termo imagina um termo terrível erradicação usava-se esse termo é preciso erradicar as favelas ou então as pessoas bem pensantes tinham soluções muito curiosas eu me lembro que num carro que ocupei depois vou falar rapidamente sobre isto eu fui procurado por umas senhoras que pediram uma conversa comigo para me expor o plano que elas tinham sobre a favela eu disse para sentar botei um copo d'água cafezinho e as senhoras abriram de mim um mapa eu me debrucei sobre o mapa primeiro não entendi bem o mapa era o seguinte era um desenho tosco de um morro de um morro com a favela em cima e em torno da favela uma cerca de arame farpado e no meio mais ou menos no meio uma coisa que eu não entendi bem mas depois me explicaram era uma espécie de borboleta essa borboleta de cinema de trás de cinema não é? roleta roleta uma roleta então me explicaram as senhoras que era uma coisa muito simples a polícia identificava todos os moradores da favela eles eram obrigados a passar pela roleta então uma vez fichados registrados podiam entrar os que não tinham um registro certo eram imediatamente recolhidos e eu ouvi com paciência naturalmente esta esta solução de favela guardei gelosamente no arquivo da memória enfim de modo que vejam bem o clima que havia na época nós estamos usando os 30 40 e foi aí nesse momento nesse momento que eu recebi uma encomenda curiosa eu tinha um escritório de pesquisa e fui chamado pelo diretor do grande jornal Estado de São Paulo o nosso Estadão que me encomendou uma pesquisa sobre as favelas do Rio de Janeiro achei estranho porque o Estadão era o baluarte do conservadorismo paulista e não é dizer pouco eita pouco hein Julinho seu Julinho seu Julinho era o baluarte do conservadorismo era agente do Jockey Club de São Paulo não vejam bem não graduação mais alta enfim pediu-me então que fizesse uma pesquisa e eu procurei saber qual era o motivo porque seu Julinho tinha se interessado no problema das favelas era o seguinte porque seu Julinho estava na oposição já na época Juscelino então ele achava o absurdo que Juscelino tivesse construído Brasília enquanto até então capital federal Rio de Janeiro estivesse cheia de favelas então ele queria demonstrar que havia urgência em resolver o problema das favelas do Rio em primeiro lugar e depois construir lá a capital que se quisesse bem em nome da verdade eu devo dizer que daí por diante seu Julinho não interferiu em uma vírgula na favela porque eu esclarecia ele que o meu propósito não seria político eu queria apenas fazer uma pesquisa de favelas era um sonho que eu tinha que eu trouxe até quando voltei dos Estados Unidos quem sabe um dia eu faria uma pesquisa das favelas do Rio e foi o que eu fiz e jamais seu Julinho a bem da verdade interferiu ou por telefone ou por carta de qualquer forma em que eu trouxesse as descobertas da minha pesquisa e notem nessa pesquisa havia um capítulo e lá vão encontrá-lo sobre comportamento eleitoral pois bem a pesquisa foi publicada depois de dois anos sobre a forma de dois tabloides do Estadão com a promessa de ser transformada em livro estou aguardando até hoje essa transformação e só veja bem há coisa de dois anos o professor Marcos Melo por acaso também antropólogo vejam vocês antropólogo o chefe do departamento de antropologia da Universidade Federal e o senhor teve a ideia de comemorar os 50 anos veja bem quando eu sentei aqui e quando Nícia fez a apresentação e Elisabeth também com a delicadeza habitual eu fiquei receando que elas insinuassem que eu era um dinosauro mas agora não tem outro meio eu disse não, não se há que tem 50 anos sobre essa pesquisa de favela e jamais um editor uma editora de universidade se interessou em publicar esse trabalho que foi publicado sobre a forma de dois tabloides e hoje é raridade bibliográfica mas felizmente o professor Nello ele organizou um seminário em torno da pesquisa há dois anos isto veio gente de fora você ouviu falar nisso Elisabeth? então várias pessoas vieram de fora e pessoas que tinham feito pesquisa no Rio de Janeiro americanos vieram franceses e discutiram a pesquisa há 50 anos muito bem e agora o professor Paulo Knauss cujo nome eu vejo no nosso programa aqui enquanto diretor do arquivo público do estado empreendeu a publicação dessa pesquisa infelizmente teve que transmitir o cargo encontrei-me com ele há poucos dias me dizendo que estava assegurada a continuidade no trabalho de publicação da pesquisa muito bem ainda perguntei a ele vê lá se tem cadeira de burro hein Paulo mas ele garantiu que não então provavelmente aqui ele será interpelado a esse respeito e dirá alguma coisa na verdade muito bem bom eu vejam bem eu estou é difícil nesta neste encontro nosso evitar falar um pouco na primeira pessoa e eu peço desculpas em ter falado em primeira pessoa mas é um incidente histórico eu estava promovendo isso e evidentemente uma pesquisa dessa envergadura eu não tenho uma autoria foi uma equipe constituída por mim pelo sociólogo Carlos Alberto de Medina pela arquiteta Maria Cândida Pedrosa de Campos e pelo urbanista Hélio Modesto esses quatro é que realmente com os pesquisadores que nós reunimos que nós treinamos com grande dificuldade porque na época não havia o tipo de pesquisador que nós desejávamos para entrevistar os moradores de favelas e fomos buscá-los que remédio no serviço social a maioria deles no serviço social porque os nossos departamentos de sociologia na época estavam preocupados com problemas altamente teóricos a luta de classes não sabe e outros problemas nessa ordem e não havia propriamente entrevistadores que fomos buscar nas escolas de serviço social é um dado histórico que eu já contei até para o Marcos uma vez e eu tenho que mencioná-lo aqui mas voltemos ao nosso LIDS eu não posso deixar também de mencionar isso é interessante como caracterização da época como caracterização da época uma das soluções esta oficial foi o chamado parque proletário isso já estamos nos anos 30 no Estado Novo debaixo de uma ditadura hoje inteiramente esquecida então o que era o parque proletário o parque proletário era um conjunto de casebras de madeira enfileirados a diferença da favela é que as casas as casotas ficavam enfileiradas e essas casotas eram distribuídas um pouco ao léu da sorte havia um administrador do parque proletário que era um verdadeiro régulo era um homem que governava tranquilamente porque ele era o representante o cabo eleitoral de um político e esta relação lhe ficou deslumbrado quando ele a descobriu era um eixo que ligava o miserável o sem casa o sem teto ao poder ele ganhava um casebre e naturalmente dava o voto empenhava o voto na próxima eleição era um sistema curioso muito bem um desses parques era o parque da gávea era uma espécie de joia da administração que era exibido e foi até visitado pelo presidente Getúlio Vargas com banda de música com direito a banda de música quando ele lá foi e eu imagino que o presidente Getúlio Vargas tivesse levado um lenço com água de colônia porque o cheiro do parque proletário era igual ao cheiro da favela muito bem então esses parques proletários visejaram eram cinco e então ali se selecionava os privilegiados pelo relacionamento ou pela dependência de algum político e então recebiam uma casota ou então a outra solução eram os conjuntos os conjuntos eram interessantes para o construtor para o engenheiro para a empresa imobiliária e esses conjuntos que podem ser vistos na orla no Rio de Janeiro na periferia no subúrbio esses conjuntos se transformavam rapidamente em favelas verticais e aí nisso entrava também até a boa vontade clerical Dom Helder lutou bravamente para construir a Cruzada São Sebastião e a Cruzada São Sebastião é uma favela vertical também controlada por uma representante da igreja que levava o seu rigor a controlar a natalidade dos casais que ele morava e eu disse isto na pesquisa de favelas que eu escrevi isto provocou uma grande celeuma mas eu tinha a documentação toda as entrevistas que fiz quer dizer o efeito extraordinário que tinha se conseguido era um controle de natalidade o que não me parecia muito dentro da doutrina da igreja até hoje vigente pois bem essas eram as soluções vejam portanto que eu e Lides e eu me associo um pouco neste momento a Lides tínhamos uma visão antropológica do problema da favela que não comportava esse tipo de solução e foi o que eu tentei aplicar quando num momento infeliz eu aceitei o cargo de secretário de serviço social no governo de Carlos Lacerda ora essa secretaria era em 95% favela e eu ingenuamente resolvi aplicar as minhas ideias que eram um pouco as ideias de Lides vejam bem de Lides o pensamento social de Lides era um pouco geversoniano era democracia geversoniana e um pouco anarquismo ele via a sociedade como um conjunto de unidades de comunidades que deviam ser autônomas independentes autorreguladas então ele não imaginava porque uma das características sadias do anarquismo é a sua aversão ao Estado e as burocracias do Estado então para isso é preciso que as comunidades sejam autoindependentes e foi o que eu tentei fazer na favela seguindo nem mais nem menos que o pensamento de várias pessoas inclusive de líder não fui dado original disso mas era um pensamento extremamente revolucionário o PCB me combateu porque o PCB era fortemente estatizante ele queria o Estado proletário mas não queria saber de comunidades autônomas independentes ou cooperativas porque isso dentro do sistema da lógica e da ideologia era extremamente revolucionário ora exatamente era esse o pensamento de Lides ouso dizer isso isso está escrito no livro Sociologia Urbana meus amigos eu vejo que o tempo corre para todos nós inclusive e mais até para mim e eu quero terminar rapidamente aqui apenas convidando-os para ler o livro do Lides isso tudo que eu estou dizendo está lá na Sociologia Urbana o pensamento de Tony e Elizabeth estão nesse livro cuja segunda edição foi agora decidida ainda uma coisa que gostaria de acentuar vários programas vieram depois disso programas oficiais charmosos o Favela Bairro que beleza Favela Bairro Favela Bairro é um maquilagem é um maquilagem toda uma maquilagem não só na face das senhoras mas na na fachada dos prédios toda uma maquilagem é alguma coisa auspiciosa pois bem o Favela Bairro é uma maquilagem veio depois um pouco mais agressivo a UPA UPA é até um nome interessante UPA UPA ocupação das Favelas porque aí meus amigos é preciso lembrar o que aconteceu e que Lides não viu e não viu porque ele nos foi retirado ele não viu várias coisas ele não viu por exemplo a expansão brutal da Favela ele não viu a Favela se transformar não nas unidades que nós imaginávamos nas comunidades mas se transformar em mega cidades em mega favelas Rocinha Rocinha não é mais favela o complexo os complexos apareceram os complexos que era a fusão de várias favelas Lides não viu isto nós temos que imaginar qual seria o seu diagnóstico desse fenômeno novo extremamente complexo a ideia por exemplo de uma favela que só tem gente pobre trabalhador diante da Rocinha diante de Jacarezinho de hoje diante dos complexos é inteiramente superada não é nada disso é outra coisa ainda mal estudado então nós precisamos realmente estudar hoje é uma sugestão porque eu estou jeitosamente e sem nenhuma pressa eu estou deixando o cenário e uma das sugestões que eu deixo é que passem a ver a favela não como monograficamente não como unidades mas vejam como um processo o processo de favelização esse processo é que tem que ser estudado como ocorre de onde vem como ele ocorre como se desdobra quais são as suas raízes esta e por isso é que eu ultimamente resolvi ser vejam que não é bem traição mas resolvi ser historiador dizem que todo sociólogo quando envelhece se torna historiador porque é mais cômodo ele não tem que subir morro então eu virei historiador de favela estou agora lidando com um projeto ouve de história das favelas onde estou me valendo do seu livro extraordinário aquele catálogo notável que você fez das pesquisas de favela olha é um serviço espantoso que você prestou a todos nós estudiosos de favela e eu aproveito essa oportunidade para lhe agradecer extraordinário instrumento de trabalho de pesquisa que agora precisa ser continuado porque o que veio depois muita coisa veio depois que você não podia evidentemente prever ali então eu sugiro deixo aqui esta sugestão que vejam o processo de favelização como é que ocorre a história o lado histórico porque temos muita pesquisa muita monografia mas a história das favelas não existe que eu saiba salvo minha ignorância a não ser lampejos dos pesquisadores que indagaram dos moradores mas peraí memória oral vamos fazer memória oral de onde veio como é que vocês começaram poucos sabem muitos morreram então é preciso pesquisar isso é um campo extraordinário de pesquisa bem eu para alívio de todos estão vendo para alívio de todos eu vou terminar aqui estão vendo apenas lembrando lembrando a vocês nós estamos falando do tempo de lides em favelas população favelada 400 mil favelados 500 mil favelados naquela época eu no CERFA nesse trabalho eu criei 75 associações de favelas e uma sucessora minha generosamente dobrou o número para cento e tantas só posso ilusioná-la mas só as 75 já me davam muito trabalho então vejam bem hoje as favelas abrigam uma população de um milhão de habitantes um milhão de habitantes estão em favelas e assemelhados e notem é uma estatística como todas as estatísticas um pouco precária pode se jogar para mais e com perdão dos meus excessos eu deixo aqui então meus votos de boa pesquisa para todos vocês muito obrigado eu tive a honra eu tive a sorte para dizer assim de conhecer o antropólogo norte-americano ontem nos anos de 1967 eu então trabalhava no séries e fazia uma observação participante na Rocinha fui levada à casa dos Lids Antônio e Elizabeth que é aqui presente é de quem sou amiga até hoje pelo arquiteto Carlos Nelson Ferreira dos Santos o Carlos Nelson Ferreira dos Santos era na época o responsável pela urbanização de Baripina a cargo da Codesco e tanto o Lids como o Carlos Nelson Ferreira dos Santos são personagens centrais na história sobre pesquisas nas favelas e ambos são poucos conhecidos o Carlos Nelson é mais conhecido no meio dos arquitetos e das novas gerações de pesquisadores que trabalham sobre a temática das favelas olhando aqui vocês eu acho que vocês a maioria de vocês não não conhece o Antônio Lids não sabe que ele foi então agora já sabe que ele foi porque houve vários depoimentos aqui antes do meu e eu vou dizer algumas coisas a mais sobre ele que me marcaram eu estive com o Lids depois de sua em dar vezes em sua residência participando das reuniões com os Peace Corps Voluntários da Paz que existiam nessa época e a Elisabeth era uma Voluntária da Paz no ela pode dizer o que que ela era Piscor vocês não sabem o que que é isso mas sabemos sabem o que que é o Piscor Corpo de Paz é os americanos então eu estive com os Lids dos quais a Elisabeth aqui presente na casa na casa deles que ficava no em Copacabana no apartamento dos Lids com os Peace Corps que eram os Voluntários da Paz e outros pesquisadores dentre os norte-americanos Diana Brown Lawrence Salman Janice Perlman dentre os brasileiros Luiz Antônio Machado da Silva e o próprio Carlos Nelson Ferreira do Santos finalmente estive com o Lids no centro latino-americano onde eu trabalhava na biblioteca e anos mais tarde em Brasília numa visita à Ceilândia durante o ano de 1970 e poucos nos anos de 70 numa reunião da SBPC é a doação do arquivo pessoal do antropólogo norte-americano Antony Lids a casa de Rosa Cruz e sua organização que é mandada pela professora Nísia já que mencionada aqui já esteve aqui várias vezes contou com o apoio da FAPERG e reveste de grande interesse e permite que saia do esquecimento alguém do porte de Antony Lids o americano que mais e melhor estudou as favelas do Rio nos anos 60 doado por sua viúva e colaboradora em números de trabalhos e cientista política Elizabeth Lids o acervo reúne material valioso para o estudo da constituição e transformação das favelas os movimentos sociais as políticas públicas e a produção do conhecimento sobre essa forma de moradia além disso está acompanhado de mais de 700 fotos de favelas tiradas pelos próprios Lids nas suas andanças em favelas são fotos tiradas sobretudo das seguintes favelas Jacarezinho e Tuiuti onde ele morou Morro União Cruz de Ferreira Vila Kennedy Vila Esperança Cidade de Deus Morro do Urubu Barreira do Vasco Borel Barre de Pina Candelária Catacuba Corroa Viu Morro da Coroa Marcia Sobrinho Parque Alegria Nova Brasília Rocinha Morro da Providência Santa Marta Alto Solar Entre Outros Esse seminário permite e pretende tornar públicos os resultados do trabalho realizado e promover o debate e estimular linhas de pesquisa sobre a história da favela na sociologia do Brasil urbano Uma primeira dissertação foi realizada por Raquel de Oliveira Viana de Almeida Viana aqui presente e intitulada Antropologia de desenvolvimento de favelas atuação do Antônio Lides na década de 60 Raquel Viana juntamente com Ana Lúcia Girão de Lima organizou o arquivo de Antônio Lides que se encontra à disposição dos interessados na COC do Rio de Janeiro É na qualidade de pesquisadora convidada da UERJ que aqui estou Também estou aqui para dar o meu testemunho da importância de Antônio Lides para a sociologia e antropologia urbana brasileiras Eu era jovem e estudava Rocinha nos anos de 87 Já disse isso Quando conheci convivi com Antônio Lides com o Tony assim ele era conhecido entre os íntimos muito aprendi devo a ele também as ideias várias ideias que hoje defendo a heterogeneidade da favela eu defendo a descoberta de que as favelas também existem em outros países da América Latina nos anos 60 isso não era óbvio não não era óbvio não e foi o Antônio Lides que me mostrou isso bem como a apologia que vem fazendo a pesquisa comparativa entre nós então a pesquisa comparativa é algo que o Lides também insistia muito e que ele fez junto com a Elizabeth meu paper se intitula razões de esquecimento Antônio Lides e as favelas do Rio de Janeiro porque eu parto da hipótese e constatação de que para as novas gerações essas são feitas alguns muitos aqui presentes Antônio Lides é um ilustre desconhecido é um ilustre desconhecido morreu e não interessa morreu e não interessa digo isso baseado nas obras recentes que eles tinham produzido e as quais têm tido acesso só excepcionalmente artigos e livros em português o citam é como se Lides fizesse parte de um passado que não interessa ressuscitar é como se não houvesse uma história da pesquisa urbana uma história da pesquisa em favelas das quais o professor doutor Arthur Rios nos relatou é como se não houvesse uma história da pesquisa urbana uma história da pesquisa em favelas desse país é como se Lides não tivesse existido nem escrito não tendo deixado a contribuição expressiva na história da pesquisa urbana no Brasil e no Rio de Janeiro Gilberto Velho que aqui foi falado não está entre nós para dar o seu testemunho da importância do Lides para o pensamento antropológico e a pesquisa em favelas mas aqui está ao meu lado a Ivone Mag que vai falar da importância dela e do Gilberto no pensamento do Antônio Lides juntamente com ele deu vale a pena lembrar que o Gilberto foi aluno do Lides no Museu Nacional no final da década de 60 juntamente com Luiz Antônio Machado da Silva Ivone Mag e Silberstein Paul Silberstein entre outros alguns aqui presentes e que foi desse curso que saiu a primeira versão do trabalho sobre Copacabana como foi como foi dito pelo próprio Gilberto depois transformado em tese e publicado sobre o título de Autopia Urbana então o trabalho Autopia Urbana foi feito originalmente no curso do Antônio Lides que ele deu no Museu Nacional foi o Gilberto também que teve a ideia de publicar em português porque não existe em inglês o livro o livro que ele na série da editora que ele dirigia o livro A Sociologia do Brasil Urbano que será reeditado agora que vai ser lançado agora pela Nísia e pela Casa de Avado Cruz no dia seguinte amanhã o livro a segunda edição é um livro seminal e que expressa bem o pensamento do Lides mas mas o que a razão explicaria o esquecimento do Antônio Lides o esquecimento que eu mencionei em primeiro lugar eu chamaria atenção para o fato de que o Antônio Lides foi basicamente um acadêmico ele foi basicamente um acadêmico suas preocupações eram da natureza mais teórica como disse José Arthur Rios quando esteve pela prefeitura do Brasil nos anos 50 participando do projeto da Unesco no interior da Bahia coordenado pelo Charles Wagner Itália de Azevedo escrito pelo Marcos Chormaio em 77 na sua tese definida no Iuperge ele veio fazer a sua tese doutorado na zona da mata na zona de Cacau na cidade de Uruçuca e Luiz Antônio de Cacau Carlos Santos falou um pouco dessa tese dele eu não vou mais falar da tese e eu eu diria que eu diria que ele depois escreveu um artigo Brazilian Careers and Social Structure originalmente publicado em 64 pelo qual ficou conhecido no meio acadêmico dos Estados Unidos o artigo tinha um interesse nitidamente acadêmico somente mais tarde quando volta ao Brasil nos anos 60 e quando vem ao Rio de Janeiro que começa a se interessar pelas favelas das quais falou o José Arthur Rios enfatizando sua vinculação nas pesquisas de favela através de sua vinculação a órgãos nacionais e internacionais como diz a Raquel Viana em sua dissertação de mestrado são estes o projeto BENDOC e o o o PISCOR e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o centro de pesquisa de e o e o Então, era uma passagem obrigatória passar pelo escritório do José Arthur Rios, para quem estava interessado em favelas. Hein? Não cobrava nada. Mas era passagem obrigatória. Mas Lins não se interessou pela favela do Rio de Janeiro em si, apesar de estudar o Tuiuti e o Jacarezinho, onde morou, morou três meses em Jacarezinho, em 67, buscou ampliar seu trabalho através do recurso a uma perspectiva comparativa, recorrendo ao diálogo acadêmico com colegas estudiosos de outros países latino-americanos, como John Turner, William Mangin e José Matos Mar. Seu interesse era de propor generalizações e explicação global e não se limitar a estudos de casos tomados isoladamente. Nesse sentido, eu recomendo a leitura do artigo da América Latina, revista América Latina, que não existe mais, em 69, chamado Então, eu arrisco a dizer que Antônio Lins não parece responder à preocupação dos atuais governantes, que privilegiam estudos de certas favelas e de outras, como, por exemplo, as do PAC, por exemplo. Seriam 14 números de beneficiados, no universo de mil favelas da cidade do Rio de Janeiro. Então, por que as favelas do PAC são beneficiadas e não outras? É uma pergunta que eu me faço e que eu acho que Antônio Lins também se faria. Ele não se enquadraria no PAC, não estaria certamente apoiando o programa Minha Casa Minha Vida. Antônio Lins era, antes de tudo, um professor que se interessava por pesquisa, por seus resultados, que tinha espírito crítico, respeitava o trabalho acadêmico, tinha visão crítica dos fenômenos sociais e valorizava esse tipo de trabalho. Lins também seria esquecido das novas gerações, por não tratar em seus escritos de problemas que hoje são contundentes, como o da violência e da criminalidade urbana. Violência urbana não foi um tema que explorou. Praticamente, a violência e o tráfico de drogas não eram ainda importantes na época em que estudou favelas. Não eram ainda temas prioritários da sociologia urbana. Tornaram-se incontornáveis de 1980 em diante. Quando pensar a favela é pensar a violência que dela emana. Elizabeth Lee, sua viúva, foi quem, anos após sua morte, veio estudar a violência com ênfase em direitos humanos no Brasil e reforma da polícia. Publicou em Um Seco de Favela, um livro da Zaluar e do Alvito, um artigo que hoje é muito citado, escrito originalmente em inglês no Latin American Research Review, Cocaine and Parallel Polities in the Brazilian Urban Periphery, Constraint on Local Level Democratization. O Lins, a dizer pelas suas fotos, estava interessado nas crianças nas favelas, o futuro das favelas, na formação diferenciada das favelas, na heterogeneidade das favelas, na presença de equipamentos urbanos, na importância do comércio. Esse fato foi ressaltado pela Elisabeth, quando ela aqui disse, ela falou das fotografias do Lins. Para os colas americanos, o interesse atual do Brasil é o de estudar relações raciais e violência, quando não o feminismo. O livro de Ed Telles é um marco, mostrando que há preconceito racial no Brasil. Race in the American, The Significance of Skin Color in Brazil. Quando os norte-americanos vêm estudar atualmente favelas, utilizam como cenário, e o fazem pela ótica da raça, da discriminação racial. Como a dona Goldstein, no seu livro etnográfico Laughter Out of Place, e também no livro The Robin Sheriff, Dreaming Equality, que fez um estudo na favela São da Marca. Então, Lins não chegou a diferenciar, a enfatizar a desigualdade racial existente na população residente. Na sua época, não havia ainda affirmative action tão propalada entre os americanos. O movimento feminista ainda não existia. Os moradores de favela eram de todas as cores e raças. Não chamou a sua atenção as diferenças de raça e de cor entre os moradores da favela. Não considerava a cor da pele como uma variável. Eu acho que você estará de acordo com a de agora. Quem perguntou, tem palavras de sua mãe. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Na sua época, na sua época, estava em voga o conceito de cultura da pobreza. E era esse o paradigma geral com o qual ele dialogou. E o conceito de cultura da pobreza é o conceito que o Lins dialoga. Vê o artigo publicado em Sociologia do Brasil Urbano, tradução de Brasil and the Myth of Urban Rurality, Urban Experiences, Works, Work and Values in Scotland of Rio de Janeiro and Lima. era, portanto, outro paradigma. Apoiado em William Mangan, ele mostrou, nos seus estudos sobre as populações pobres da América Latina e do Brasil, que, contrariamente às ideias expressas por Carolina Maria de Jesus, havia heterogeneidade dentro das favelas. Os moradores estariam integrados via, por exemplo, o mercado de trabalho, e não marginalizados, como se dizia. A crítica e concepções de correntes na década de 50 e 60 sobre urbanismo e urbanização, a urbanização não causava necessariamente a marginalidade, parece ter se configurado como uma das ideias, preocupações centrais de sua agenda de pesquisa. Mas Leeds não escreveu um livro sobre favelas em inglês. Quem escreveu o livro em inglês, o primeiro livro sobre favelas em inglês, foi a Janice Perlman, que mamou no Leeds. Eu sou testemunha disso. A autora conhecida ficou sendo a Janice Perlman e não o professor mais velho, o Leeds. Leeds não usa o conceito de comunidade, como definido por Robert Redfield e pela antropologia clássica. São características da comunidade, segundo Redfield. A união entre os moradores, a união entre os membros, a predominância de relações face a face, o predomínio de relações de trocas, e não de economia capitalista baseada no dinheiro, a importância da vizinhança. Ao contrário, defende o Leeds. Favela não é uma comunidade, favela é uma localidade. Essa é uma das contribuições que ele dá. Favela é simplesmente o qualificativo de lugar. Ele diz isso. Leeds sabia que não há união entre os moradores ou a mesma favela. Há várias associações de moradores em várias favelas. Há várias ONGs trabalhando. O exemplo da Maré é um exemplo, claro, onde há várias ONGs diferentes atuando. Então, favela é uma localidade, segundo o Leeds. E, numa favela, há briga entre vizinhos. E, em uma favela, há predomínio das relações de troca, as relações não capitalistas. Preferia, então, o termo localidade, e não comunidade. Eu diria, finalmente, que o Leeds marcou uma época nos anos 60. Eu diria que o Leeds foi o marco em vários sentidos. Ele transformou os voluntários da paz, Peace Corps, que atuavam e estavam morando em favelas, nos anos 60, envolvidos em desenvolvimento comunitário, em agentes de sua pesquisa. Deus, uma razão de ser. Muitos estavam perdidos. Instituiu uma rede. Tinha, assim, uma equipe informal de informantes, como se via nas reuniões em sua casa. Foi fundamental na formação de cientistas sociais no Museu Nacional. Vai falar sobre isso a minha colega, que está aqui ao meu lado direito, a Ivone Magno. Instituiu uma pesquisa comparativa. Uma época em que as comparações não tinham a importância que tem atualmente. Pesquisou também Lima e Santiago, mostrando que nessa metrópole os mesmos problemas causavam os mesmos efeitos. Perguntou-se sobre a origem dos quarter settlements, que utilizou essa palavra, quarter settlements, em lugar de favelas, para definir o universo geral. E assumiu que há grande heterogeneidade nesse universo de quarter settlements. ele diz ainda que o único traço em comum era a sua origem, a posse ilegal do terreno, illegal tenure. Mas, ainda assim, frisa que as situações podem variar quanto a não ser proprietário do terreno. As favelas em que há proprietários, não é para a Rocinha. Tem proprietários, a Rocinha. Então, é o illegal tenure, que é a posse ilegal do terreno, que seria a característica central das favelas do Rio de Janeiro. Bem, qual o impacto de Lee sobre mim? Foi nas reuniões em sua casa que conheci muitos americanos que, na época, estavam no Rio. Paul Silverstein, Lawrence Salman, Johnny Spurman. Foi o Leeds que me introduziu na perspectiva latino-americana. Foi através dele que eu vi, pela primeira vez, falar em John Turner, que era seu amigo. E que eu recomendo que vocês leiam o artigo de John Turner, que eu li na época do Leeds. Uncontrolled Urban Settlements, Problems and Policies. Hoje, um clássico da literatura. em prol das favelas. Foi também por seu intermédio que ele lia o artigo do William Mangin, Latin American Scottish Settlements, Problems and Solutions. Artigo seminal dos anos 60 e 70, contra a teoria da marginalidade social. Artigo no qual a Agenice, pelo menos, se baseia muito. O Leeds dava-nos a primeira versão de um artigo seu que pretendia publicar. Visando com isto, fazemos a primeira leitura para discutir consigo alguns pontos. Fazer isso em grupo. Socializava a informação e se resguardava as críticas de críticas que lhe seriam feitas eventualmente. Era um homem precavido. Me ensinou a importância do trabalho em equipe, ajudando a dar uma razão de ser aos voluntários da paz. Psicóico morava nas favelas, incumbidos do desenvolvimento comunitário. Já vi desde então a ênfase no comunitário. Contava com uma equipe informal de pesquisadores. Me ensinou o sentido da troca. Em pesquisa, o contato entre pesquisadores é fundamental. Muito se aprende com os outros na troca de experiências. A experiência é central em pesquisa, permitindo que o outro não incida nos mesmos erros. Agia como Robert Park, em Chicago, nos anos 1920, na universidade. Robert Park fazia reuniões com seus alunos onde cada um relatava o que estava acontecendo no campo, insistindo em como levava a cabo o seu estudo. Com isso, cada aluno aprendia com a experiência do outro, de se fazer algo muito semelhante, só que no seu apartamento. E os diversos bairros de Chicago eram substituídos para as diferentes favelas e suas especificidades. E cada pesquisador tinha a sua experiência analisada. Me ensinou que as favelas são toda a diferença entre si e que a forma como se dá a ocupação inicial é fundamental. Ele é pela perspectiva comparativa. Isso é muito importante em pesquisa. Em pesquisa. E queria uma explicação global. Ele queria uma explicação global e não a explicação parcial de caso. E os estudos de caso são muito frequentes no Brasil aqui. Ele pretendia ter um estudo global. Um estudo mais global. Ele chama a atenção para a diversidade das favelas. Ele chama a atenção para a diversidade das favelas. Favelas no plural. Favelas não no singular, como se costuma dizer aqui. Mas favelas no plural, como se costuma escrever aqui. As favelas não são rurais. Não são rurais, como disse a Elizabeth Leeds no texto dela. Não são rurais e os moradores de favelas são urbanos. São moradores urbanos. E, como disse o José Arthur Rios, olhar e ver. Olhar e ver é uma coisa que o Leeds insistia, ele olhava e via. Olhar é uma coisa e ver é outra. Então, olhar e ver são coisas que o Leeds propunha. Eu concordo com o José Arthur Rios que ele não viu os complexos, não viu a mobilidade social e não viu o processo de favelização. agora são mil e poucas favelas no Rio de Janeiro. E eu acho que isso é importante para quem estuda favela atualmente, considerar a favela, as favelas, como uma realidade e não considerar a favela como uma realidade. muito obrigada, Lícia. Eu vou passar, então, a palavra para Ivone Magui, que tem um trabalho muito extenso como antropóloga em diversos temas que vão da religião, à questão das relações raciais, a várias vertentes do pensamento antropológico, discussões importantes no campo da antropologia urbana, nessa antropologia que não é de índio, como o professor Rios falou. E eu queria agradecer a Ivone por estar aqui. Não, Pox, ela vai também estar, não na mesa, mas vai tentar estar no nosso debate, então, acho que vamos ter oportunidade também de ouvi-la lá, o que vai ser muito bom. E passo, então, para você fazer suas considerações. Obrigada, Ivone. Bom, eu queria agradecer a Casa do João da Cruz, ao Museu da República e a Nísia, especialmente, que se lembrou de mim e a Alice, minha amiga, que se lembraram de mim. E eu estou me sentindo, assim, confesso, um pouco constrangida, porque talvez eu esteja aqui um pouco no lugar de alguém que não está entre nós. Eu não vou fazer esse papel. O Gilberto foi realmente um aluno e um amigo muito próximo e responsável, eu acho, junto com o Liz, pelo estímulo ao Tony de publicar o livro. Enfim, mas eu vou contar esse caso que, e essa minha experiência, Liz, a partir um pouco da visão da nossa geração. Eu tenho 71 anos. Não pareço, não é? Sou tão jovem. Mas, os 71 anos pesam numa conversa entre gerações. então, eu pensei, o que eu vou falar que não vai contra... Quer dizer, que vai ao mesmo tempo falar do Tony, que é assim que eu guardo ele na minha memória e no meu coração, e também do que ele nos trouxe, não só para aqueles que estudaram favela, mas para aqueles que se se dedicaram a uma antropologia que não era aquela antropologia chatérrima que havia antes. Desculpa, é verdade, não é? A sociologia era muito mais interessante. A antropologia era uma antropologia que estudava negro, índio, e era tudo muito acanhado, digamos assim. Então, eu vou falar um pouquinho de mim na relação com o Tony, e eu chamei esse texto, que agora eu estou com mania de falar em post, porque eu sou blogueira do G1, eu chamei de Antony Lids e Antropologia no Brasil um encontro improvável. Por que improvável? Eu tinha vinte e poucos anos quando terminei a graduação em ciências sociais no IFIX da UFRJ. Foram tempos de grandes rupturas e muitos impedimentos. Minha formatura não teve o glamour das cerimônias e festas de hoje em dia. Muitos colegas haviam sido presos e outros tiveram de sair do país antes de terminarem o curso, perseguidos ou condenados pela punição do 477, decreto que expulsava da universidade os estudantes considerados subversivos. A formatura foi realizada no gabinete da direção e nossa querida dona Marina São Paulo de Vasconcelos, que era a catedrática de história, de antropologia, nos recebeu num clima tenso com um pequeno discurso em que citou Mao Tse Tung. Nunca mais vou esquecer isso, mas não lembro a citação. Isso me dá uma angústia. Às vezes eu acordo de noite, o que era que ela disse de Mao Tse Tung? Não lembro, mas devia ser uma coisa muito estimulante, porque eu lembro das palavras finais de esperança. Num momento em que o país estava passando, não por uma crise como hoje, mas um rompimento, uma ruptura tão violenta quanto foi a ditadura depois do AI-5. Nosso instituto foi o que foi mais violentamente afetado pelo AI-5. Onze professores da casa foram caçados, entre eles Dona Marina. Nesse momento do golpe de 68 e de toda perseguição e repressão que os militares exerceram sobre a sociologia, porque a sociologia era confundida com o socialismo e os sociólogos eram também mais rebeldes, digamos assim, houve uma situação improvável, do meu ponto de vista um milagre. Roberto Cardoso de Oliveira, que já vinha fazendo cursos de especialização no museu em antropologia, se une, Marcos, não briga comigo se eu estiver errando, mas a minha visão é essa, se une ao David Maybe Lewis, que no momento estava em Harvard, e fizeram um projeto para fundar uma pós-graduação nos moldes norte-americanos, foi a primeira no Brasil, que chamava antropologia social. Então, os militares deixaram para lá, porque era uma coisa, não era sociologia. E havia um grande projeto que embasava esse programa, que era um projeto sobre o Brasil. E, no segundo semestre de 69, de 1969, entre os cursos que a gente podia escolher, estava o curso do Antônio Litz, que tinha sido convidado pelo Roberto Cardoso para ser um dos professores. Nós tivemos professores naquele momento, professores de todo o mundo e pessoas que realmente transformaram a antropologia brasileira. Mas o Tony era um espanto. Eu vou dar o meu depoimento pessoal, também é ruim falar muito na primeira pessoa, mas eu acho que ele representou mesmo essa virada da nossa antropologia aqui e de uma nova visão do que é fazer ciências sociais. Naquele tempo do Museu Nacional, 1969, o programa, na época, a gente chamava aquilo de museu, era só o mestrado. Não tinha sido aprovado pela CAPES. Demorou 10 anos para ter aprovação. O senhor sabe disso, e a nossa geração tinha sido impedida de assumir as posições para as quais tínhamos sido formados. A minha geração se forma em 68 e entrou na universidade em 65, mas a gente ainda tinha esperança de assumir posições cargas que só viemos a assumir muito depois. Acontece que naquele momento o museu era definido por alguns, é uma private joke, mas é muito interessante, como a partir de uma metáfora com o filme Os Jardins dos Fins e Contini, que é um filme do Vitório de Sica de 1970, que conta a história dos filhos de um casal aristocrata judeu que vive na Itália. É um filme que vocês devem ver, porque é um pouco a nossa a nossa experiência no museu, que a gente estava ali resguardado com a história teórica, chegou e viveu e fez xixi e lá fora estava rolando uma loucura. No entanto, a gente foi salvo. eu digo que a minha geração foi salva ou parte dela pela existência desse programa no Museu Nacional. Nós, os filhos dos Contini, estávamos ali para repensar o Brasil, bom, e não para pegar em armas, como muitos foram e morreram, e foram heróis, e foram importantes até certo ponto para a transformação do Brasil, mas nós que estávamos ali, e eu posso dizer por mim, mas eu acho que posso dizer por muitos outros, não queríamos morrer. Nós tínhamos esperança de transformar o Brasil e transformar a partir do estudo, da leitura e do debate, todos os primeiros livros que saíram naquela fornalha eram livros de esperança. A utopia urbana não é nada mais do que a esperança de olhar para o Brasil de um outro lado, não de um lado como o professor José Arthur Riz falou, da luta de classes, etc. Esse curso do Tony sobre a antropologia urbana, naquela época a gente não entendia nada, escolhia. O Tony era uma pessoa conhecida, foi nos apresentado como um doutor, etc., etc., e nós fomos fazer o curso. O curso era incrível, porque era naqueles jardins do museu, era numa sala que ficava, que dava para o jardim das princesas. Você imagina a loucura lá fora, todo mundo sendo preso, alguns mesmo estudantes, colegas nossos sendo presos, porque também participavam de coisas. E eu me lembro muito bem dos meus colegas, o Luiz Antônio Machado da Silva, que infelizmente não está aqui, o Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que depois, mais tarde, publicou o belíssimo livro A Cidade como um Jogo de Cartas, que até está na internet, você bota, está de graça. e é claro que o meu marido na época, Gilberto Velho, entre outros, era um curso de fazer você rir e ser feliz. O Tony era a pessoa mais desorganizada organizadamente, não é? Liz, você é testemunha, eu posso falar disso dele, porque eu aprendi a ser, a valorizar o meu lado desorganizado, porque via no Tony uma organização muito além daquela, ele coçava a cabeça, ele ficava nervoso e tal, e isso estimulava a gente a buscar o caminho do conhecimento, não é? E eu acho que para mim e para todos aqueles que participaram daquele curso, que foi o mais importante curso daquele ano no Museu Nacional e talvez daquela época, um dos mais, foi uma espécie de mapa, uma bússola que inovou a antropologia no sentido de introduzir o urbano, a cidade, como se fosse a aldeia, estudar na cidade e não a cidade. Isso era uma coisa muito clara para o Tony e que eu pelo menos aprendi, eu não fui estudar favela e muitos daqueles estudantes do seu curso, especialmente o Gilberto Velho, não foi pelo caminho da favela. O Gilberto, eu vou cantar muitas intimidades, porque fui casada e ele não está aqui para brigar comigo, porque ele brigava muito. ele tinha muitas dificuldades de fazer pesquisa de campo e o Tony foi a pessoa mais importante tanto para mim quanto para o Gilberto e os outros e o Machado, etc., que falava assim, sai do Leblon de Copacabana e vai estudar fora alguma coisa, mesmo que seja no seu bairro. então ele nos obrigou ou nos estimulou, porque ele nunca obrigava ninguém, mas ele era tão engraçado, então, e o Gilberto era aquela pessoa que não obedecia nada, era o mais rebelde de todos. Eu já adorava, então, ele introduziu a pesquisa de campo a partir de uma leitura que para nós foi fundamental, que foi a leitura do Engels, a formação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um artigo etnográfico extremamente importante para os estudos urbanos, e quando eu recentemente reli esse texto, ele conta que o Engels conta que vai andando pela cidade e ele fala a cidade de Londres nunca acaba, você pode andar dias e dias e dias e nunca acaba, é uma sensação que você tem hoje andando pelas cidades. E, a partir daquele texto, eu acho que nós todos ali fomos mordidos pela mosca da pesquisa de campo, da etnografia e das pessoas. Porque o Tony tinha essa característica de gostar de pessoas, de gostar de descrever as pessoas. A antropologia era chata porque não falava de pessoas. Eu posso dizer isso mais do que os que estudaram favela, etc., porque eu fui e ele me estimulou muito a fazer pesquisa sobre religiões afro-brasileiras, terreiro. E, essas religiões eram muito conhecidas, muito estudadas, etc., mas, você não encontrava pessoas, você encontrava ideias. Ah, veio da África, blá, 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 blá. E, ele foi a pessoa que me influenciou profundamente no sentido de buscar as pessoas. O meu primeiro livrinho, assim como o do Gilberto, é um livro de esperança, é um livro guerra de orixá. Ou seja, é um livro que conta uma briga, mas uma... Eu gosto muito de briga, eu brigo muito, mas a briga é uma briga que expressa, é uma metáfora da nossa... do que a gente estava vivendo naquele momento. Mas, naquele curso, eu fiz a minha primeira pesquisa etnográfica, que foi o Barato Ribeiro 200. O Tony não admitiu que a gente não fizesse uma pesquisa de campo. Ele falou, vão no Barato Ribeiro 200. Hoje, é um lugar conhecido, e até já mudou de nome, e não chama mais Barato Ribeiro 200. Mas, a gente foi fazer essa pesquisa lá para o trabalho do Tony. E, agora, há dois anos atrás, a Cristina Patriota fez uma homenagem ao Gilberto no Anuário Antropológico, que é todo dedicado a ele, com vários artigos e tal. e, a Karina Kushner, que organizou o arquivo do Gilberto, encontrou, porque eu não guardo muitas coisas, mas o Gilberto guardou esse artigo, que foi o trabalho do curso, que nós fizemos juntos, e que foi a minha primeira pesquisa de campo. Devo ao Tony, portanto, a minha vida acadêmica, não ter sido chatérrima, porque eu gosto muito de fazer pesquisa de campo e essa coisa de ficar velho e não subir mais morro e não ir mais a terreno, passar a noite acordada, é uma coisa que me dói, dói muito. Mas o curso foi tão criativo nesse sentido de estimular as pessoas a fazer pesquisa de campo, que nós, eu e o Gilberto, fizemos esse pequeno trabalho final de curso e eu relendo, porque a Cristina falou, faz um prefácio, um pós-escrito narrando isso, e eu vi como nós estávamos, Gilberto e eu, inovando, um pioneirismo num momento em que Gilberto ia estudar militares, ele era filho de militar e Tony foi muito importante nessa virada, porque estimulou o Gilberto a fazer a pesquisa de campo sobre um prédio que era o que nós morávamos e que foi o estopim para ele desenvolver a pesquisa e a importância que ele teve na antropologia brasileira, criando uma antropologia urbana, que era uma antropologia de estudar o etos das camadas médias, etc. Ele não se voltou para a favela, portanto, foi um outro caminho que o Tony deixou. Eu não segui nem esse caminho da cidade, propriamente, mas das religiões, mas sempre com essa perspectiva que eu acho que foi realmente no curso do Tony que nós tivemos a nossa primeira aula de antropologia, Tucur, antropologia, como é desenvolvida hoje no Brasil, que você não sabe mais de onde começou. E começou ali naquele curso, de frente para os jardins das princesas, lendo esses livros, esses artigos mais esdrúxulos, porque havia pouquíssima matéria fora os artigos do próprio Tony e o trabalho do José Arthur Rios nesse contexto das favelas, a gente tinha pouquíssima coisa para ler. E os antropólogos também tinham essa, quando estudavam a cidade, acabavam estudando do ponto de vista das classes sociais, do conflito de classe, e era uma coisa muito baseada num certo marxismo. E eu acho que essa virada da antropologia dos anos, do final dos anos 60 para o início dos anos 70, mostrou um potencial e uma reviravolta no pensamento sobre o Brasil. O Tony era um, eu acho ele um brasileirianista muito parecido com os atuais, só que ele tinha essa vertente de procurar entender o Brasil, mas era o Brasil urbano que ele estava entendendo naquele momento, que ele estava querendo pesquisar. Depois, eu tive uma experiência com o Tony e a Alice no Texas, fomos, eu e Gilberto, passar um ano como Special Studies na Universidade do Texas, fiz mais um curso, fizemos um curso juntos com o Tony e o casal Tony e Liz nos receberam com esse afeto de sempre e, além de tudo, nós compramos um carro deles, um Fusca bicolor 68, que foi muito importante para nós, porque rodamos os Estados Unidos, eu dirigindo, Gilberto gritando do meu lado e conhecemos uma América que é pouco conhecida, não é? Porque foi naquele carro aquelas pessoas esquisitas, não é? Gilberto não era propriamente branco, então, você imagina que isso... Então, eu acho que eu aprendi com o Tony a fazer antropologia na cidade e a gostar do trabalho de formiga, descrevendo universos conhecidos por muitos nos terreiros de Umbanda e Candomblé, mas que tem uma literatura chatérrima e eu acho que eu iniciei, posso dizer sem vergonha, que eu iniciei, eu retomei uma tradição que havia lá no século XIX do Nino Rodrigues e depois nos anos 30 da Ruth Land que era descrever aquelas pessoas e então eu acho que o Tony influenciou e essa presença dele, embora muitas vezes a gente não cita, as pessoas não citam, mas ele está presente no universo da antropologia brasileira de uma forma muito profunda. eu não vou nunca me esquecer das aulas tanto no museu quanto no Texas, nem do convívio que eu tive com o Tony e Liz e eu acho que ele iniciou no Brasil o campo da antropologia urbana, mas também o campo da antropologia visual, a partir das suas fotos que ele nos mostrava com uma espécie de orgulho e encantamento, como se podia descrever também a partir das imagens. E isso na época, apesar do Malinovice ter feito muitas fotos, isso não era uma tradição. Então eu acho que o Tony teve uma importância enorme na antropologia brasileira e a quem nós brasileiros devemos muito e a Liz foi a pessoa que no meu ponto de vista junto com o Tony conseguiu organizar essa turma de brasileiros vizinhos que eram os iniciantes muito desavisados mas que produziram trabalhos dos quais a gente se orgulha. e o Tony e o Lids fizeram parte desse mundo que transformou a antropologia brasileira. Muito obrigada, Liz. gente, eu sei que a vontade era de ficar aqui dialogando, algumas pessoas começaram a levantar, mas realmente até para não daria nem para todos responderem e participarem devidamente, o seminário vai continuar, nós vamos durante a exposição estar aqui com os nossos amigos, amanhã vai ter continuidade, às 9 horas da manhã, o seminário às 19 horas, agora, praticamente, nós vamos ter a abertura da exposição, a abertura da exposição, faltou completar, mas eu queria agradecer muitíssimo uma mesa, eu acho que quando nós pensamos esta composição, ela foi refletida do ponto de vista de vários olhares sobre Anthony Lids, também sabíamos que tinha uma combinação de reflexão, de história, de memória e de questões que nos interpelam na contemporaneidade, e eu queria só encerrar essa sessão dizendo que eu fiquei muito pensando, a partir da última fala da Ivone, desse orgulho que temos que ter das ciências sociais construídas no Brasil, que vocês nos deram, testemunhos disso, e uma ciência social que teve, em Anthony Lids, uma figura de muita importância, mesmo que, como falou Lícia, isso não seja tão visível para as novas gerações, mas marcou, marcou quem foi nossos professores, eu fui aluna da Lícia, enfim, as nossas leituras, e eu acho que é uma tradição que deve ser sempre revigorada, mas que deve ser também, junto com o Tony, muito celebrada. Então, agradeço a vocês e celebro a presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Obrigada.